Agora a gente vai te ensinar como construir um painel como esse. Bom pessoal, para fazer o corte da madeira você vai precisar de um par de luas, de uma bancada, de um grão para prender a madeira, de uma régua para fazer a medição do tamanho que você cortar, que eu já marquei aqui, um lápis e uma lima. Esse sarrafo de madeira foi adquirido num depósito de materiais de demolição, mas também pode ser adquirido num depósito de materiais comum. Agora a gente vai montar um quadro como esse. Os pregos já foram pré-fixados nas pontas. Você pode ficar com a sensação de que essa estrutura de madeira não é muito firme, mas depois que a gente colocar o tecido de TNT do lado da frente e de trás, você vai perceber que não tem como esses pregos se soltarem. Está pronto. Esse aqui é um afastador. É importante que o painel fique afastado pelo menos uns 10 centímetros da parede, porque isso vai ajudar na absorção dos sons graves, que uma vez que entram pelo painel são refletidos pela parede e absorvidos também na volta. O painel fica apoiado em duas mãos francesas. E foi colocado um parafuso em cada uma delas para dar maior estabilização. Agora a gente está usando um grampeador de tapeceiro para fixar o TNT no fundo da placa. Ele vai ser útil para dar estabilidade para a madeira e para não deixar a lã de rocha cair. É recomendável deixar a placa bem lacrada, porque a lã de rocha pode dar um pouco de coceira. E é por isso que a gente vai usar luvas para manusear ela. A lã de vidro é mais barata que a lã de rocha, mas ela costuma dar mais coceira. Então é importante que você use um óculos de proteção e também uma máscara. Nessas placas a gente está usando lã de rocha de densidade de 32 kg por metro cúbico. Mas o ideal para conseguir fazer a absorção correta dos graves é usar uma placa de lã de rocha de densidade duas vezes maior. Na parte da frente do painel a gente está usando um TNT mais grosso. A gente depois vai fazer dois pequenos furos para encaixar os parafusos e dois pequenos cortes para encaixar as mãos francesas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição. Caso você queira receber mais vídeos como esse de tratamento acústico ou mesmo de produção musical, ative também o sininho para receber as notificações. Falou!